E como nós prometemos, hoje a doutora Cláudia vai falar pra gente sobre o tratamento da leucemia. Lembrando, né? Sobre esses detalhes da leucemia, você pode lembrar para os nossos telespectadores? Sim, nós temos vários tipos de leucemias. As leucemias agudas são mais graves. Não tem como fazer uma prevenção contra a leucemia. Ela pode aparecer em qualquer pessoa, em qualquer idade. Não tem uma causa, nada disso. Uma vez diagnosticado que o paciente tem leucemia, qual é o primeiro passo, doutora Cláudia? O primeiro tratamento a se fazer, o tratamento primordial, é a quimioterapia. Todo paciente com leucemia aguda passa por um estado de criquimioterapia, uma quimioterapia extremamente agressiva, buscando a cura dessa leucemia. Qual é o objetivo da quimioterapia? São várias medicações. A quimioterapia é constituída de várias medicações que são feitas ou por meios de comprimidos, ou por meios de medicações endovenosas, no soro, que o paciente recebe por vários dias. E o objetivo da quimioterapia é matar todas as células da medula óssea. A leucemia, ela tem cura? Ela tem cura? Ela tem cura. Dá pra se falar numa porcentagem, num percentual? Sim. Em crianças, a leucemia aguda, ela tem cerca de 90% de cura. Amém. E agora, com o advento do transplante de medula óssea, a leucemia do adulto também aumentou muito a chance de cura. Em torno de 50%, até 70% dos casos, podem ser curados com transplante de medula óssea. Então, você poderia deixar uma mensagem pra quem está nos assistindo? Sim. Qualquer alteração, qualquer mudança, assim, com anemia, com mancha roxa pelo corpo, com febres inexplicadas, sempre procurar o médico. Evitar a automedicação pra que o diagnóstico possa ser feito o quanto antes. Porque quanto mais cedo você faz o diagnóstico, mais chances você tem de cura. Obrigada.